Fala galera, mais um vídeo aí pro canal Reino do Big Games falando hoje, trazendo pra vocês um vídeo diferente Neste impacto, eles acabaram de anunciar o dia do novo modo, né? Que é o modo arena, que a gente já sabia Pela divulgação da live deles, né? Todo mundo gostou, falou que ele ia ser um modo legal A gente vai ter os mobs e tal Vamos ler sobre isso aqui, porque tem algumas coisas que me entristeceu aqui Lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa o like aí E me segue na Twitch, que eu tô fazendo live todo dia, tá na descrição Vamos lá! Evento Marés da Contenção Desafio arena e ganhos gemes essenciais Durante o evento de viasão, a gente pode realizar o desafio na arena dos carnívoros Ao concluir diferentes níveis de dificuldades e desafios Poderá obter gemas e entre outras recompensas Aí vai ser dia 2, tá? Vai ser dia 2, agora dia abril Aí tem a data aqui Aí é o seguinte Requisitos, a gente já sabe, ranking de aventuras 20 ou mais Aí tá o seguinte A partir do primeiro dia do evento O novo desafio será aberto a cada dia E cada desafio possui um total de 3 níveis de dificuldade Os viajantes podem escolher a dificuldade do desafio por si próprios Se o desafio de alta dificuldade for alcançado primeiro, a dificuldade inferior será alcançada automaticamente A cada desafio pode ter 3 requisitos necessários para atender a todos Para poder concluí-lo Cada desafio possui certo poder de fortalecimento Atente-se ao efeito de bônus e faça um bom uso disso para obter uma grande ajuda Durante o evento, o ajuste em nível do mundo não afetará a dificuldade do modo de jogo Bom, isso, assim O que eu acho que não vai ser difícil? Como eu falei, o nível de mundo não interfere ali Certo? E cara, eu espero que não seja uma coisa rápida Que você faça em 2 minutos assim, ó Você faz os 3 níveis e acaba Lembrando que, se esse aqui é o próximo evento Decepcionou Por quê? Porque o último dia de você pegar os prêmios É, dos anedotas das Olimpíadas, né Que a gente fez aí, desafio, arco, tocar arpa lá, o voo Acabou dia 29 O último dia para você O último dia não O último dia sim Se você manteve a sequência Um dia sim, dois dias não Certo? Aí a gente tinha que fazer um evento um dia e esperar dois dias E acabou dia 29, né Para você pegar as paradas Acabou dia 29 Aí tem 30, 31, dia primeiro Ou seja, a gente ficou 3 dias sem ganhar a gema Eu falo para vocês Acaba o evento, tem que ter outro Aí eles botam o evento depois de 3 dias Dando gema Eu não sei qual vai ser a quantia que vai dar Aí eles botam o evento aqui que tem 3 níveis de dificuldade Mano, se for uma coisa rápida Não vai ser legal Ah, mas aí dá gema Mas é o que eu falei Os eventos tem que ser legal Gema não é tudo, né A gente tem que se divertir com o evento O evento tem que ser maneiro Você tem que gostar E esse é o modo E esse modo de arena Muita gente quer jogar Porque é um sistema diferente Que a gente não tinha Na minha opinião Deveria ser fixa a parada Se lá botar um ponto de loja Nisso aí Semanalmente Seria da hora Eu iria gostar Mas como eu falei Aparentemente Por isso que eu estou achando Que não vai ser difícil Não vai ser difícil Porque eu acho que vai ser uma coisa rápida e boba E eu espero que não seja Porque se for Vai ser decepcionante Porque eu quero mobs difíceis ali Eu quero uma coisa que me dê dificuldade Porque ali não vai contar o nível de mundo Então imaginamos que não vai ser difícil Prevejo eu Posso estar errado Vamos esperar o dia Mas enfim galera Comenta o que vocês acharam Se inscreva Comenta se vocês acham Que vai ser fácil Vai ser rápido E eu tomara que dê uma quantidade boa de gema Porque a gente ficou 3 dias sem ganhar a gema Né 3 dias não A gente ganhou gema 1 dia E depois 2 dias parados Né Por causa do evento A gente ficou ganhando Ganhamos gema Ganhamos a gema 30 Né Cada 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 Olimpíada era 30 Aí a gente ficou sem ganhar isso Aí 2 dias a gente parava Ganhava 1 dia 2 dias parava Aí agora a gente ficou 3 dias parado Sem evento no caso Até porque agora o evento vai ser só dia 2 E essa arena Então tomara que Os prêmios de gema Sejam bons Né Mas enfim galera Comenta o que vocês acharam Eu vou ficando por aqui É isso aí Até o próximo vídeo Valeu